Nós estivemos lá por volta das 10 horas da manhã em Araraquara com alguns servidores e os nossos advogados, mais diretores do sindicato, o qual aguardamos ali, que estava marcada para as 11 horas, essa audiência, aguardamos até 11h45, mas não estamos à ausência da prefeitura, o qual teria que ser representada pelo prefeito, ou ele indicar alguém com poderes para assinar um termo de ajustamento de conduta, um TAC. Mas vencido esse prazo, não compareceu ninguém da administração e nem justificaram a ausência perante o Ministério do Trabalho. Adaiu, essa ação, essa audiência seria referente àqueles casos de assédio moral que a prefeitura é acusada de setembro do ano passado, setembro de 2003, correto? No caso da saúde, essas coisas. Porém, o sindicato já tem notificações que existem mais em outras secretarias, em outras partes da prefeitura, também assédio moral. É, se iniciou ali na saúde, inclusive a defesa da administração que nós temos em a defesa da administração foi dizer da exoneração da então secretária na época, né, que ela tinha sido exonerada, então a situação estava resolvida. Foi assim que chegou até no Ministério. Olha, a doutora Denise, ela já foi exonerada. Não é esse, essa foi mais uma. Inclusive nós temos o programa da habitação, o qual a palavra do prefeito que nós encaminhamos para o Ministério do Trabalho, quando ele dizia sobre os servidores da habitação numa rádio aqui em São Carlos, né. também da situação que houve agora, depois que a secretária foi exonerada, também com o pessoal do SAMU, que foi tirado do seu trabalho e encaminhado para um outro local, que nós mesmos denunciamos aquele lugar que é uma garagem, sem condições nenhuma, lá estão instalados ali, né, mesmo os engenheiros da habitação que estão jogados num canto lá na defesa civil. Então todos esses, mais alguns, foram que nós já juntamos depois da denúncia, depois da saída da secretária. Então em cima de todo esse montante de documentos, nós encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho. Qual foi a determinação do Ministério Público a partir do não comparecimento da Prefeitura nessa audiência? É, a ausência da Prefeitura, sem justificativa nenhuma, o Ministério do Trabalho está notificando o senhor prefeito para que justifique em dez dias a ausência na presente sessão, sob pena de crime de desobediência e também crime previsto na lei ação civil pública. Então o Ministério Público do Trabalho está notificando o senhor prefeito para que ele responda em dez dias. Como o sindicato vê essa ausência da Prefeitura nesta ação? Olha, não é surpresa porque muitas das coisas que o prefeito vinha sendo colocado, tanto que aqui no sindicato para nós, não foram cumpridos. O que foi cumprido, eu sempre gosto de deixar expressos aí, que a negociação salarial que ele ficou de fazer, ela foi uma negociação boa. Porém, daí para frente nada mais foi cumprido, principalmente a falta de quando a gente procura um encaminho, um ofício, perguntando, cobrando, a gente não tem resposta. E essa parte que aconteceu no dia de hoje, deles não atender uma convocação, vamos dizer assim, do Ministério Público do Trabalho, ele faltou com respeito, mais uma vez, com o sindicato, que representa uma categoria, falta de respeito com os servidores, certo? Falta de respeito com a população, porque os servidores trabalham com a população, nós queremos os servidores trabalhando tranquilo, por isso que nós queríamos assinar esse TAC, para parar essa perseguição, porém ele não deu bola para essa situação, então o servidor está ali trabalhando junto com a população, descontente, revoltado com a situação, então faltou também com a população e o pior de tudo também, ele faltou com respeito à justiça, porque ele não atendeu uma, vamos dizer, uma intimação da justiça. Então, o que a gente fica chateado, realmente, que hoje em uma cidade como São Carlos, do porte de São Carlos, uma cidade que hoje tem as grandes faculdades, né, grandes empresas, hoje é administrado por pessoas que não dão importância até para a lei, que nós temos que respeitar, que conduz esse país. Então, a gente fica chateado, coisas piores poderão vir a acontecer. Jornal TBC Web